Pronto Pronto Deixa eu ver Deixa eu ver a foto Que foto? O senhor tirou Tirou Agora? Sim Porque eu quero Pra que você quer foto? Porque a minha mãe tá cheia de foto Pra colocar no Facebook E aquelas sempre igual a elas Eu já tenho Um desse Eu já tenho um desse Mas eu não tenho foto de vocês Mamãe Noel Lili, dá pra te sair de cima de mim? Um minuto Lili Dá pra te sair de cima Sai do rosto Sai do rosto Sai do rosto Nada Nem da parede Nem da parede Só duas Nada Não 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 é pra tirar não As coisas Na parede não 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 Tá com ciúmes Tá com ciúmes Tá com ciúmes Só dois Eram ó nem Estela framework Tchau, tchau, tchau.